Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós tivemos aí ontem pessoal, um videozinho mostrando pra vocês todos os itens da temporada, aquelas skins bem, pelo amor de Deus né, que eles trouxeram pra gente nessa temporada da Milena, mostramos também lá a loja com os conteúdos premium, incluindo a skin do MK3 do nosso querido Sub-Zero, e no vídeo de hoje eu preciso trazer pra vocês aqui cara, o Smoke do Ultimate Mortal Kombat 3, nós já tínhamos visto no Pet Notes que eles iriam adicionar tanto o Sub-Zero do MK3 quanto o Smoke, Scorpion e Reptile do Ultimate Mortal Kombat 3 no jogo, e como tinha vindo somente o Sub-Zero até o presente momento, a gente imaginou que eles fossem realmente atualizando a loja com o passar do tempo aí e adicionando esses outros também, só que eles já fizeram isso com o nosso querido Smoke cara, e é justamente ele que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos de Mortal Kombat 1 aqui, se você já tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o maillow.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e também confiram os nossos conteúdos do Pacificador, Dois vídeos que publicamos hoje aí, com todas as gears, recompensas e toda a paleta de cores, né, da skin do personagem, e também de todos os seus brutalities ali, liberados e tal, com nível de maestria no máximo, e como fazer cada um deles, tá? Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, mas, sem mais delongas, vamos lá, troquei minha tela aqui, bora acessar a loja Premium, pra gente poder conferir aqui, esse conteúdo do Smoke Ultimate Mortal Kombat 3, pessoal. Caras, bem da hora isso, tá? Eu já peguei aqui o Sub-Zero do Mortal Kombat 3, como vocês podem ver, que a gente já passou aqui no vídeo de ontem, já temos ali o Smoke aparecendo pra gente, ó, e só uma parada, vocês viram ali que o Smoke, ó, aqui rapidinho, deixa eu botar aqui no temporário, ele tá custando 500 Dragon Crystals, né, o Sub-Zero, ele tava custando 600 quando eles liberaram ele ontem, então, já diminuíram mais 100 Dragon Crystals aqui na compra do Smoke, já deu uma facilitada, porque, no meu caso, quando eu comprei o Sub-Zero, cara, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó, trocando minha câmera de lugar, ó, eu tô com 550 Dragon Crystals depois que eu comprei o nosso querido Sub-Zero, então, tá a conta pra eu poder pegar aqui o Smoke, a gente dá uma conferida em tudo que ele tem aqui relacionado à paleta de cores e à máscara que tá disponível pra ele também. Então, pelo menos nesse ponto aqui, cara, eles parecem ter dado uma ajustada no preço, de fato, das skins exclusivas, como comentamos aí no vídeo sobre as skins de temporada, itens premium da loja e tal, já ajuda, embora eu ainda acho que tá meio salgado, eles podiam baixar um bocadinho mais pra nós, né, mas beleza. Vamos lá, deixa eu aproveitar o meu restinho dos Dragon Crystals aqui, pra gente poder pegar toda a paleta de cores aqui e a máscara do nosso querido Smoke pra gente poder conferir e dar uma vislumbrada mais de perto, né, nessa skin, porque, caras, na moral, eu não sei vocês, mas eu sou muito nostálgico com relação aos jogos antigos de Mortal Kombat aí e eu gosto demais quando eles trazem essas referências aos jogos antigos, sabe, em termos de trajes e tudo mais. Então, vamos lá, já compramos aqui a skin do nosso querido Smoke, vamos lá, Smocão da Massa aqui com essa skin que eu gosto pra caramba também, ó, essa que eu tô usando nesse momento. Vamos pegar primeiro o equipamento que a gente acabou de comprar, que é essa classicona aqui, inclusive, cara, essa máscara dele clássica, ó, combina, eu acho, com outras skins que o personagem tem, hein, porque é uma máscara sem firula e tudo mais, realmente remetendo ali ao Smoke da era clássica, que eu acredito que ela combine bastante com outras skins que ele tem aqui, até mesmo a tradicional, a gente pode dar uma olhada nisso depois também. Mas vamos lá, aparências nós temos aqui, as que eu já resgatei do personagem da temporada anterior e tudo mais, né, e nós temos o nosso querido Smoke clássico aqui, cara, do Ultimate Mortal Kombat 3. Caras, muito, muito da hora. Eles até replicaram um detalhe, se a gente pegar as imagens, né, de antigamente lá dos jogos antigos, aqueles esboços, os desenhos e tudo, até esse relevozinho que tem aqui, ó, em cima da cabeça dele, que parece uma orelha, né, mas deve ser, sei lá, o volume do cabelo, talvez, que tá fazendo isso dali. Eles replicaram, cara, se vocês pegarem os desenhos antigos, vocês vão ver que tem esse voluminho aqui na parte de cima também, sabe? Então aí, ó, temos o Smoke com a skin clássica do Ultimate Mortal Kombat 3. Vamos dar uma girada aqui no personagem, só dar uma afastada aqui pra gente poder conferir os detalhes na parte de trás, ó. Até mesmo a parte do tecido aqui no meio, cara, ó, ficou bem legal, sabe? Vamos dar uma viradinha aqui pra gente poder conferir, ó. Muito, muito da hora, detalhe aqui no braço dele também, ó, essa proteção do antebraço dele ali, ela bem gasta aqui na parte da mão, né, que ó, parece que arrancou pedaço ali de tanto lutar e tudo, sabe? Pô, mano, é igual eu falei no início, eu fico muito feliz quando eles trazem essas referências aqui aos jogos clássicos, porque eu sou um cara muito nostálgico, curte pra caramba essas skins clássicas, assim, dos personagens. E temos aqui o nosso querido Smoke clássicasso, olha as shurikens ali na cintura dele também, pô, muito foda. Ele também com a faquinha na mão ali, ó, pô, muito, muito da hora. Bora dar uma conferida na paleta de cor, né, do personagem. Peraí, deixa eu só voltar ele aqui pro padrão rapidinho que ele tava. Beleza. Ó, bora dar uma conferida aqui na paleta de cor. Temos aqui o cinza, né, tradicional, temos aqui uma coloração, isso aqui tá mais voltado pra um roxo, claro, alguma coisa assim, né, parece. Aí nós temos aqui um tom de cinza mais claro pro personagem na roupa dele justamente poder diferenciar dessa primeira. E nós temos aqui também essa daqui que destaca bem mais o cinza claro, né, na parte ali da máscara, tanto na parte da frente da máscara que tampa o rosto dele aqui, quanto que tá cobrindo a cabeça dele, né. Então, bem legal esses detalhes aqui. São só quatro cores mesmo pra essa skin do personagem. O que pra mim, poxa, já tá de bom tamanho, cara, porque nós temos o Smoke clássico do Mortal Kombat 3, velho, do Ultimate Mortal Kombat 3, né. Bacana. Bora dar uma conferida no personagem agora, em game. Vamos lá. A gente vira utilizando essa skin em game aqui. Vamos ver. Tá demorando um pouquinho. Ih, rapaz, será que minha internet caiu de novo? Eu tô tendo problemas na internet aqui hoje, cara, tá caindo. Deixa eu só fazer um pequeno corte aqui, pessoal, só pra poder voltar. Beleza, rapidinho. Pronto, meus amigos, agora tá tudo certo. Deu uma pequena titubeada aqui na minha internet, mas já voltou ao normal. Estamos aí com a skin dele selecionada. Bora agora ver ele aqui. Pode ser no modo treino mesmo, pra gente poder dar uma conferidinha em game nessa skin aqui, fazendo alguns movimentos com o personagem e tudo mais. Temos aí o nosso querido Peacemaker, que eu tô utilizando aqui pra poder jogar o Invasão, fazer os conteúdos pra vocês. Vem cá, esbocão da massa, vai no Reptile mesmo. Vamos lá. Show de bola. Vamos ver essa skin dele aqui em game, minha gente. Olha só que da hora, irmão. Vira nele aqui de costas, ó. Show de bola demais, ó. Eu não lembro como é que faz os combinhos dele mais. Deixa eu ver. Temos isso daqui. Show. Ah, tá. Eu lembro disso aqui. Bacana demais, né, velho? Corre. É, não pega. Eu tinha que ter deixado o chutinho ali passar direto e tal. Mas, caras, é isso aí, basicamente, minha gente. A skin Ultimate Mortal Kombat 3 do nosso querido Smoke aqui, ó. Muito, muito da hora. Vocês já resgataram ela aí? Vocês já estão com os Dragon Crystals aí disponíveis e tudo mais pra poder pegar essa skin? Inclusive, tem um método que eu preciso trazer em vídeo aqui pra vocês, pessoal, tá? Que muito em breve eu devo trazer em vídeo de como vocês podem conseguir Dragon Crystals aí gratuitamente apenas jogando o Mortal Kombat Mobile. Fiquem ligados aqui no canal porque tem muito conteúdo vindo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo aí essa skin do Ultimate Mortal Kombat 3 do nosso querido Smoke. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram essas skins. E se vocês estão curtindo, né, eles trazendo esse pacote clássico desses personagens pra nós. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele like no maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos.